Um casal foi preso em uma perseguição policial ontem à noite na zona norte de Manaus. Na fuga, a dupla perdeu o controle de um carro roubado e caiu em um igarapé. Um carro dentro de um igarapé. Quem passava por esta rua do Novo Aleixo não acreditava no que via. O caso foi resultado de uma perseguição policial, que terminou com dois bandidos presos. O veículo era roubado. O GPS deu lá na rua 2, no mutirão. Deslocamos para lá, quando viram a viatura, começaram a correr aqui no mutirão em alta velocidade. Aí eles entraram na rua 50, segundo a informação do motorista, eles não sabem que aqui na rua 50 é rua sem saída. Quando chegou nessa rua, os criminosos perderam o controle do veículo. O carro bateu na rampa desta casa e, em seguida, desgovernado, subiu essa ponte de madeira e já caiu dentro do igarapé. No impacto, esta motocicleta foi atingida. Ela estava estacionada na rua e ficou parcialmente destruída. O veículo usado pelos criminosos havia sido tomado de assalto horas antes em um outro ponto da zona norte da cidade. A gente vinha chegando do Oswaldo Frota, da zona ladeira, né, quando nós paramos o carro, só deu tempo de ver a minha mãe sair. Quando a minha mãe saiu do carro, veio uma montona vermelha na nossa direção e foi em cima da gente. A gente pensava até que a gente ia morrer nessa hora, né. Ela veio com uma arma e ele com outra, ela do meu lado e do lado do meu namorado. E aí botaram a arma na nossa cabeça e nós saímos do carro. Com os bandidos, a polícia encontrou esta arma de brinquedo, similar a uma pistola. Os criminosos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados por roubo majorado e associação criminosa. Agora a gente muda de assunto. O dia a dia de diferentes mulheres em diversas situações é retratado em uma exposição que acontece até o mês que vem no Palácio da Justiça, centro da capital. Eu fui lá conferir. Imagens diferentes que retratam o dia a dia de mulheres das mais distintas classes, raças e ideais. Da gravidez, a geração de uma vida e o momento único da amamentação, um laço afetivo que só mãe e filho podem sentir. A exposição Locoás, que significa o prazer de falar por meio da fotografia, está no Palácio da Justiça, no centro de Manaus, e presta uma homenagem a todas as mulheres. Que aqui tem a participação das mulheres, mas o homem faz parte disso também. E nesse mundo de empoderamento das mulheres, de feminicídio, de coisas do lado positivo e negativo, a gente tem que aprender a conviver e experimentar um pouquinho dessas vitórias da força da mulher. São 40 quadros pelo olhar de 26 fotógrafas do norte do país. Aqui é possível viajar nas imagens de mulheres que trabalham duro para garantir o sustento. E tem no rosto a marca desse trabalho, mas também tem fé e lutam pelos direitos conquistados, mas nem sempre cumpridos. Como neste quadro da fotógrafa Selma Maia. Aqui, a imagem diz tudo. Rapidamente visualizei, uau, aquele paredão dos policiais. Foi um sentimento, assim, de vitória, de conseguir uma imagem bacana. O Palácio da Justiça recebe a exposição até o dia 30 de junho, de terça a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. E no domingo, das 9 da manhã às 2 da tarde. São imagens que emocionam. É linda a exposição. Olha, gente, 275 milhões de reais. Quem não gostaria de ganhar essa bolada, hein? Eu adoraria. O sonho de ser milionário levou muita gente às casas lotéricas. Hoje é aqui em Manaus. Nas loterias de Manaus, filas e mais filas. As agências ficaram lotadas de apostadores que queriam tentar a sorte na Mega Sena. É a décima quarta vez que o prêmio acumula consecutivamente. E os 275 milhões já é o maior prêmio da história entre os concursos regulares. O prêmio é cobiçado por muitos. É tanto dinheiro que muita gente não sabe nem o que fazer. Mas e os amazonenses? O que será que eles vão fazer com essa grana se ganharem? Rapaz, tem muitos propósitos. Primeiro ampliar meus negócios, né? Que eu trabalho já com vassouras. E outro negócio, vamos ver o que a gente vai fazer. Que é muita grana. Se eu ganhar tudo, né? Não vou nem trabalhar mais, meu amigo. É só viver de juros mesmo. Francisco tem outros planos para o prêmio. Passear, né? Porque já estou velho, eu quero passear, andar, tomar banho de mar, comer um camarãozinho pelas praias. Este especialista coloca na ponta do lápis quanto dinheiro pode render se bem aplicado. Com esse novo prêmio de 275 milhões, a gente tem um rendimento na poupança, na faixa de 0,4%. Então a gente consegue o rendimento de aproximadamente 1 milhão e 100 mil por mês. Bom, não faltam opções de como gastar essa bolada. Agora é esperar para saber quem vai ganhar essa aposta. O sorteio do concurso 2150 acontece às 7 da noite, horário em Manaus, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. No próximo bloco a gente mostra ao vivo a movimentação do comércio nessa véspera do Dia das Mães. Essas aí são as imagens ao vivo de um shopping na zona centro-sul de Manaus. A gente volta já.